E hoje eu venho trazer mais uma dica de muita economia pra você aí na sua casa Eu vou utilizar essa cerveja aqui, mas você pode estar utilizando a cerveja que você tiver aí na sua casa Inclusive aquela cerveja vencida ou então aquela cerveja que sobrou também já tá quente Então aqui agora pessoal, vou pegar aqui um copo medidor e vou medir 200ml, ok? Pra dar menos espuma aqui, só você colocar tranquilamente a cerveja aqui no copo, tá vendo? Aí vai dar menos espuma e vai facilitar o processo aí pra você, ok? Então vou estar derramando aqui a cerveja aqui nesse recipiente aqui, ok? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou estar adicionando aqui pessoal, uma colher de açúcar cristal, ok? Pode ser o açúcar que você tiver aí na sua casa, inclusive o açúcar mascavo E aqui agora também a gente vai estar adicionando aqui ó, sabão em pó Eu tô utilizando esse aqui, mas você pode estar utilizando o sabão em pó que você tiver aí na sua casa Então vou estar colocando aqui ó, duas colheres de sabão em pó Lembrando que aqui eu tenho uma colher de sopa, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que começar a incorporar todos esses ingredientes aqui E vai começar a ceder a espuma também Portanto se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like Compartilha com o máximo possível de pessoas E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva e acione o sininho Pra você não perder nenhuma dica É muito importante você misturar muito bem, tá? Pra integrar todos os elementos dessa receitinha que a gente tá fazendo aqui agora Então ela vai ficar com essa carinha aqui ó E por incrível que pareça vai criar um perfume, tá? Na hora que você cheirar aqui você vai sentir um perfuminho também E nós vamos precisar de uma garrafinha pet Eu tô utilizando essa aqui desse tamanho aqui Mas você pode estar utilizando o tamanho que você tiver aí na sua casa, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou fazer um rasgo aqui ó Na garrafinha Nesse sentido aqui, tá vendo? E já vai comentando aqui pra mim de onde você tá assistindo aqui O vídeo do canal do Cantinho de Casa Eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer Assim eu consigo reagir também aqui no seu comentário E dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando aí Os vídeos aqui do canal do Cantinho de Casa Tá retirando aqui esse excesso aqui ó Aqui ficou essa beirada pra fora aqui É interessante a gente retirar, tá? Não é obrigatório não, mas eu gosto de retirar Olha, quem deixa aqui um comentário Mora aqui no coração Pois ajuda demais a continuidade do nosso trabalho Ficar assim, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer aí? Aqui agora Eu vou começar a dispensar A solução aqui dentro, tá? Márcio, o que a gente tá fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo Uma armadilha muito eficiente Pra você acabar com qualquer tipo Qualquer tipo De mosca, mosquito Que tiver aí Atacando a sua casa Aqui eu coloquei um pouco a mais Vou retirar aqui um pouquinho aqui ó E vou explicar pra você Como que você vai utilizar Essa armadilha aqui na sua casa Tirar aqui mais um pouquinho Perfeito Vai ficar mais ou menos assim ó Como que é o princípio de funcionamento? O mosquito ele vai ser atraído Pelos componentes da cerveja Aí ele vai entrar aqui dentro Pra consumir a cerveja Ok? Com açúcar também Vai ficar preso aqui Pela dinâmica do formato Da nossa armadilha E vai cair aqui no líquido E vai acabar morrendo Então você vai colocar isso aqui ó No cantinho aí da sua casa Então você pega lá Coloca no cantinho da sua cozinha Lugar bem escondido Que esse cheiro vai atrair Todos esses insetos aí E vai acabar eliminando todos, tá? Pode colocar no seu banheiro também Pode colocar em todos os cantinhos Que você estiver sofrendo Com ataque de moscas Ah, e se você está aqui comigo até agora Diga aqui pra mim nos comentários Eu quero Pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto E eu faça outros vídeos Parecidos com esse Aqui pra você Você já reparou que quando tem latas de cerveja Elas ficam infestadas de moscas e mosquitos? Então o princípio vai ser o mesmo Essa armadilha vai deixar a mosca presa aqui dentro Ela vai se cansar Vai cair no líquido E vai acabar morrendo aí Afogada Nessa solução aqui Tá bom? Então se você já gostou da dica Já deixa o like Compartilha com o máximo possível de pessoas Faz o teste lá Volta aqui e comenta pra mim O que você achou também Então aquele abraço aí pra você Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau